DJ Rio do Marley A novia fica louca quando toca o pancadão Ei menina rebola E ela fica maluco quando vai perdendo a noção Vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Ela fica maluco quando vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando o rabitão Ela fica maluco quando vai perdendo a noção Vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Ela fica maluco quando vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando o rabitão E ela fica maluco, não vai perdendo a noção Vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão E ela fica maluco, não vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando rapidão E ela fica maluco, não vai perdendo a noção Vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão E ela fica maluco, não vai perdendo a noção Rebolando e ao, ao, ao Jogendo Navações, Tontis, Cidinhos O do Herói não quer burras E eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho, eu posso te dar Eu tenho vergonha de ser radeiro Prometo a você que nada vai faltar E eu tenho um ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe Vou pedir ao seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, vou casar mais tempo Não vai faltar amor e o resto Menina linda, por favor, vou casar mais tempo Não vai faltar amor e o resto E eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho, eu posso te dar Eu tenho vergonha de ser radeiro Prometo a você que nada vai faltar E eu tenho um ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe Vou pedir ao seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, vou casar mais tempo Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Menina linda, por favor, vou casar mais tempo Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Cadê rapariga? Cadê? Se é bom Se é bom Se é bom Abraçando o bom vim junto nós A música do popom Receba Patuto do interior Eu tenho uma irmã, rapariga e uma mulher Eu tenho uma irmã, rapariga e uma mulher Eu tenho uma irmã, rapariga e uma mulher Minha mulher respeita-me, mas o fã, minha rapariga Minha mulher respeita-me, Jonas Flanguista É rapariga, ela é rapariga 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 Eu tenho uma irmã, rapariga e uma mulher Eu tenho uma irmã, rapariga e uma mulher Eu tenho uma irmã, rapariga e uma mulher Minha mulher respeita-me, mas o fã, minha rapariga Minha mulher respeita-me, mas o fã, minha rapariga Ela é rapariga, ela é rapariga É rapariga Rapariga e uma mulher Rapariga e uma mulher Sim! Sim! Sucesso dele. Cê é boas demais, do Piauí. Cê é filho, cê é 10. E no Béalto, peças. Tranquilo, Itacílio. Yeah! Estante a cheiro na cama O mês que deixa quando entra e sai Onde ficaram os verdes e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Com o charanço sozinho, perdido aqui Eu tinha nunca pensou que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quer, minha vida é solteira O que eu quero mesmo é que você entenda Se eu te fiz mal e no amor eu falei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê Canta! Passante, se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor sou um façã Sinto muito, mas eu tenho outra vez Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor sou um façã Sinto muito, mas eu tenho outra vez Para remédio, todos os sons Ao vivo Eu sou o S.S. por si das Lucas e o Ekin Estão se esperando a cantar O mesmo que deixe quando entristar Onde ficaram os verdes e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Onde chorando sozinho, perdido aqui Mediando que a pessoa que mesmo sem gostar de mim Minha liberdade não quer, minha vida é solteira O que eu quero mesmo é que você entenda E eu te fiz mal e no amor eu falei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê Ê, façante Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor sou um façã Sinto muito, mas eu tenho outra vez Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor sou um façã Sinto muito, mas eu tenho outra vez Então pega dia 17 de novembro Porra a gente tá bom com a organização Tô aí, Fabiano Luiz, tamo junto Vão vivão, vivão Cuidamos da chota, gravações Chama que é Raimundo Pimenta Raimundo Pimenta, gostoso, anda lá Ô, piseira E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas de novo, eu falei calma amor Espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, sentou e gostou Rebolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, sentou e gostou Chamando de amor Ô, senta, 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 vai Senta aqui, sei que tu gosta Senta pro papai Ô, senta, 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 vai Senta aqui, sei que tu gosta Senta pro papai Toma, toma, sai, Gostão Vai acabar Segulina Fim Fim E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas de novo, eu falei calma amor Espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, sentou e gostou Rebolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, sentou e gostou Chamando de amor Ô, senta, 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 vai Senta aqui, sei que tu gosta Toma, toma Sala da história Ô, senta, senta, vai Senta aqui, sei que tu gosta Senta pro papai Chico Petisco Senta, 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 vai Senta aqui Coruja B Coruja B Ô, senta, 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 vai Cê tá aqui, sei que tu gosta Cê tá pro papai Toma, toma Sala da história Abração do Dudu Revelação Junto com nós Jamba, que é bom Ei, ei, ei Loli Farra E Branco Cabral Joneto Gravações Eu, Cabral, por favor Cruja Mix Leva ela sério Ei, brother Vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu, só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E nunca fica junto Vamos, Viva! Libera ela Cê tá roubando Bora pro parceiro A pior do plano dos dois Libera ela Tá atrasando os planos do casal E o do cachorro E o neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casal E o do cachorro E o neném com a cara dela Libera ela Sim! Libera ela, Fabiano Meu advogado, Rogério Marais Junto com nós Chama, quebra! Ei, brother, você vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu, só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casal E o do cachorro E o neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casal E o do cachorro E o neném com a cara dela Libera ela E com as danças poucas você já beijou E nenhuma dela Chegou o seu amor Quantos corações você já visitou Quantos deles já se machucou Tá faltando eu Na sua vida E tá faltando você Na minha E tá saindo de ficar Se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, 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 ai Eu me gosto de mandar indireta Amor E vai por mim A gente se completa Tope a panela Ai, 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 ai Eu me gosto de mandar indireta Amor Mas eu sou a pessoa certa Yeah, ai, 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 ai E tá faltando eu Na sua vida E tá faltando você Na minha E se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, 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 ai Eu me gosto de mandar indireta Amor E vai por mim A gente se completa Tope a panela Ai, 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 ai Eu me gosto de mandar indireta Amor E se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, 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 ai Eu me gosto de mandar indireta Amor E vai por mim A gente se completa Tope a panela Ai, 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 ai Eu me gosto de mandar indireta Amor Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu sou a pessoa certa Vira amor na certa Eu disse a galera O desmantelo tá chegando Aluguei uma casa Pra curtir esse ano O liso é desmantelo O uísque é empregada Dois batula Barraqueira Quatro dias de chibata Eu disse a galera O desmantelo tá chegando Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar um anão O uísque é empregada Dois batula Barraqueira Um dia de chibata Cachaça Quenga Paredão Loló Terminei com a namorada E vou pra putaria só Cachaça Quenga Paredão Loló Terminei com a mulher E fui pra putaria só Cachaça Quenga Paredão Loló Terminei com a mulher E fui pra putaria só Putaria só Cachaça 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 Paredão Paredão Vão Viva Segue o líder Fim Ser filho Cê Deus Bora mordir Bora mordir Bora não Dia 23 de novembro Tem voz Cipiceiro Dudu Revelação E Ó a Gita Lá do Tapu Gita Não tem jeito não muda não perdeu Seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade não me liga Usado e malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Se a menina formosa com nós Gostoso Manda Bate e vai se tocar E era eu O amor da sua vida mais perdeu E era eu E te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida mais perdeu E era eu E te amava todo dia Mas nunca percebeu Aceita demais Problema seu Juno Tessa, o Rareng, junto com nós Não tem jeito não muda não perdeu Seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade não me liga Usado e malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra me castigar Toda saudade bateu Vai se tocar E era eu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida mais perdeu E era eu E era eu Que te amava todo dia Mas o cá percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Chamba que é piseiro, chamba que é piseiro Dois e cds, chão Neto gravações gravando tudo O forró pra ser bom tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou As miras tudo doida, que que querendo dançar Pareto tocando e nó voltando pra lascar Forró pra ser bom tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou As miras tudo doida, que que querendo dançar Pareto amigado e nó voltando pra atorar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmanteiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmanteiro Chamba que é piseiro O forró pra ser bom tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou As miras tudo doida, que 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 querendo dançar O pare não ligado e nó voltando pra atorar O forró pra ser bom tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou As miras tudo doida, que que querendo dançar Pareto amigado e nó voltando pra atorar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmanteiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmanteiro O Randor, ero, o abeira levantou O Maori vai chamando Chamando a voz Os filhos, asianas Coração olha o Esparta Segurança A número 1 A número 1, a melhor de menor Axxa irmão Receba Alô a Fabiana Bergania, o Sacor Rio Cabelos O santão, vamos junto Vem o advogado Moral Você tá muito longe, ô. Segue na perna. Meu parceiro, Jornal de Gravações. Filho Leal, tu peças. Meu parceiro, Renato Furtado, junto com nós. Atenção de que? É da Estúdio Seste. Olha o padrão de elegância dessa mulher. Quando eu vi, me dilumbrei. Sabe como é, morena do cabelo cacheado. Olha os vetinhos, velho e dar, quando peca. Olha o padrão de elegância. Quando eu vi, me dilumbrei. Sabe como é, morena do cabelo cacheado. Olha os vetinhos, velho e dar, quando... Ela me aceita, mesmo sendo quebrado. Bora em mansão, com visão, uma beira. Mais exemplo de mulher. Que é independente, sabe muito bem o que quer. Ela me aceita, mesmo sendo quebrado. Bora em mansão, com visão, uma beira. Mais exemplo de mulher. Que é independente, sabe muito bem o que quer. Olha o padrão de elegância dessa mulher. Quando eu vi, me dilumbrei. Sabe como é, morena do cabelo cacheado. Quando eu vi, me dilumbrei. Sabe como é, morena do cabelo cacheado. Olha os vetinhos, velho e dar, quando eu vi, me dilumbrei. Ela me aceita, mesmo sendo quebrado. Bora em mansão, com visão, uma beira. Mais exemplo de mulher. Que é independente, sabe muito bem o que quer. Ela me aceita, mesmo sendo quebrado. Bora em mansão, com visão, uma beira. Mais exemplo de mulher. Que é independente, sabe muito bem o que quer. Sim. E aí. Meu parceiro Robo. Rogério Moraes de Volgacinha junto com nós. Janto, capa. Tem que seguir o Palmeiras. E caendo, e caendo. É cobre de menina pra você. DJ. Coruja Miss. Eu uso o poço da... E basta o pior vir pra todo o Brasil. Mano de ônibus, sou neguista. Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo. Eu deveria ter pra ver. Isso não tá acontecendo comigo. Eu prometi, nunca me apegar. Jurei, não me entregar. Mas quando eu vencei, eu te avisei. Automaticamente eu me apaixonei. Se você se entregar. Prometo que eu vou te amar. Jeito que ninguém nunca te amou. Dentro do meu peixe só existe amor. Se você se entregar. Prometo que eu vou te amar. Feito que ninguém nunca amou. Dentro do meu peixe só existe amor. Você mora ao vivo. Era assim, é isso que eu tô vendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter prevido Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca me apegar Jurei não me entregar Quando eu venci eu te avisei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar, prometo que eu vou te amar De jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu piso ainda te amou De novo meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem ligou E fui jogando, fala, abraça o vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valer, se eu cusco no chão E você volta antes de secar E você arruma uma bala, só botei o trabalho de desarrumar De evitar a saudade que me faça assar Nem vá, nem vá E você arruma uma bala, só botei o trabalho de desarrumar Evitando a saudade que me faça assar Nem vá, nem vá De repente quando essa raiva passar De novo meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem ligou E fui jogando, fala, abraça o vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valer, se eu cusco no chão E você volta antes de secar E você arruma uma bala, só botei o trabalho de desarrumar De evitar a saudade que me faça assar Nem vá, nem vá E você arruma uma bala, só botei o trabalho de desarrumar De evitar a saudade que me faça assar Nem vá, nem vá E você arruma uma bala, só botei o trabalho de desarrumar De evitar a saudade que me faça assar Nem vá, nem vá E você arruma uma bala, só botei o trabalho de desarrumar De evitar a saudade que me faça assar Nem vá, nem vá Admito que você, com essa raiva passar Era morador no sertão Marca de calo na mão lá do interior Mas eu fui morar na cidade, procurar melhoras Encontrei o amor, a morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu o amor E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desisti, não vou E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desisti, não vou Era morador no sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas eu fui morador no sertão, mas eu fui morar na cidade, procurar melhoras Encontrei o amor, a menina dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu o amor E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desisti, não vou Olha as relações Estou, menino Olha o tamanho dessas duas armadilhas aqui É armadilha isso aqui É armadilha, filha do doutor Chambuque, boys Guarulhos, filha do doutor É armadilha, filha do doutor Eu sei que você Não ama mais ninguém Nem queira mais Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração Pedro não ama mais ninguém Mas a mulher sem se feito deu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz O Javis Mas que mulher maravilhosa Ela é boa demais Eu já vi uma princesa Tua pedeça as fãs É saída do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E me chamaram de meu bem Eu canto nessa queijada Porque ela vai também Foi o dom que Deus me deu Conta pra você, meu bem Ela monta em meu cavalo E me convidou também És a raia do vaqueiro Igual a você não tem Chama de Deus Mas que mulher maravilhosa Ela é boa demais E hoje em dia uma princesa Tua beleza as fãs É saída do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E você chamaram de meu bem E meu cavalo E me convidou também É raia do vaqueiro Igual a você não tem É raia do vaqueiro E me convidou também Eu vou me apresentar pra ela E me chamaram de meu bem Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Coroa, Xanis Xanis Vai tá pra ele Vai dançando o menino da vacarama Vida brindou ao excesso, menino Eu, vaqueiro, o bicho é roxa Receba, vaqueiro Iê, 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 iê Ê, iê, 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 iê Pra tocar com você aqui é pra tocar na Porto Ei, ei, doido, quero fazer a produção Me beijando do jeito que eu gosto Curu de abismo, cegões, tomando gravações E dançando o forró se garante, beijando ela na show Mas ela virou e quer dançar, beijando, fazendo amor E quando essa música toca, todas as mulheres vão pirar Ei, ei, ela e doido, quer fazer amor Dançando e beijando do jeito que eu gosto E aí eu vou dançar com ela Chama, chama, beijando o cangote dela Chama, chama, essa mulher virou Essa mulher virou Aí eu vou dançar com ela Chama, chama, tornando o cangote dela Chama, chama, essa mulher virou Curu de abismo, do jeito que ela pede a dor Chama, sei, que é jovem Chama, chefe de abismo, do jeito que ela pede a dor O baqueiro, o cinco a palo A pegada do menino ali Chama, chão, chão, chão Chico Petschke E dançando o forró se garante, beijando ela na show Mas ela pirou e quer dançar, beijando, fazendo o amor E quando essa música toca, todas as mulheres vão pirar Ela aí doidou, quer fazer amor, dançando e beijando Ela aí doidou, quer fazer amor, dançando e beijando Do jeito que eu gosto, eu vou, aí eu vou dançar com ela Chama, chama perdendo o cangote dela A mulher pirou, essa mulher pirou Aí eu vou dançar com ela, chama perdendo o pescoço dela Chama, chama perdendo o cangote dela Essa mulher pirou, do jeito que ela pede eu tô Checa já se salve com ela, jeiei Aaaahhh Marques André, servício com غrafo pro boy Tamo junto em estrado Boa subi, lavagem da Barrez Baby Noé Cê pôs ao vivo do McCamulo O que é que é isso? As novinhas do baile Estão entrando em conflito Aqui entre elas Tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Vai começar o combate Começar o combate Soca, soca Soca, soca Toma, toma, bate e bate Soca, soca Toma, toma, bate e bate Toma, roda de soca, soca Toma, toma Agoniada Aqui cada um dança diferente Essa dança do jeito Essa é doce Aí está É o Otafé O que é que é isso? As novinhas do baile Estão entrando em conflito É que entre elas Tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate Vai começar o combate Soca, soca Toma, toma, bate e bate Com vontade Soca, soca Toma, toma, bate e bate Vai começar o combate Soca, soca Toma, toma, bate e bate Soca, soca Toma, toma, bate e bate Soca, soca Toma, toma, bate e bate Com vontade Soca, soca Fim! Alô, Anderson Boy A galera do Tabuleiro Junto com nós Sim! Receba! Curio de Amir O Pipopi da Mata e com nós Ele Tocou do Aqueiro Divulgações Vascarenha C.D. O nome de Leal Tu Peças Sucesso do Real Para desafio do C.D. Junto com nós Estou de Moral Buscou em outra boca O meu beijo Em outro pescoço O meu cheiro Ela deitou em outra cama E não mexeu Com o meu jeito de fazer amor Eu sei que aparecia alguém Parecido comigo O parecido não é igual O coração reconhece o original Uma cópia e um clone bem Não conseguem te enganar O coração reconhece o fato O amor não dá pra copiar Uma cópia e um clone bem Não conseguem te enganar O coração reconhece o fato O amor Parecido ou igual Eu uso uma da Freitas Bora César Bora Fran Cabral Estou louco Estou louco Estou em outra boca O meu beijo Em outro pesco O meu cheiro Ela deitou em outra cama E não mexeu O meu jeito de fazer amor E mesmo assim se aparecer alguém Parecido comigo O parecido não é igual O coração reconhece o original Uma cópia e um clone bem Não conseguem te enganar O coração reconhece o fato O amor não dá pra copiar Uma cópia e um clone bem Não conseguem te enganar O coração reconhece o fato O amor E pode copiar Uma cópia e um clone bem Não conseguem te enganar O coração reconhece o fato O amor não dá pra copiar Uma cópia e um clone bem Não conseguem te enganar O coração reconhece o fato E que te ama Parecido em paz A vaquejada começou e o parede eu tocando Vindo tudo, me olhando, querendo, me canto O celular já tá na mão e o copo tá na boca E o banqueiro cabalou já pra esconder que vai ganhar Autor é grande, não importa, cê te chama na ganhota Puxa o rapa, vamos me torta de rir aqui Ô, Dabinha, me escuta, sai logo, decida Ontem que no meu cavalo e vamos ali fazer na boca Bota logo, vai, bota logo, vai, bota logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai E bota logo, vai, bota logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Bota logo, vai, bota logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Meu parceiro Lucas Freita, tô com dó Eu sou mais da freita, ponto da mão Vá, banquejado O celular já tá na mão e o copo tá na boca E o banqueiro cabalou já pra esconder que vai ganhar Autor é grande, não importa, cê te chama na ganhota O CD, já tento, gravações, adivinha que Ô, Dabinha, me escuta, esparta, segurança, melhor de baixo Bota logo, vai, bota logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai E bota logo, vai, bota logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai E bota logo, vai, bota logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Bota logo, vai, bota logo, vai Vai quicando, rebolando no papai Perceba, Tenderes! Senhorita, tamo junto, corre! Esparto, segurança! A mais conceituada do Verão de Vasco, Fiavi! Contrate já para o seu evento! Fala com o Arim! O nome dele é Arim! Segura, junto, vai! Sim, sim, sim! 3! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 2, 3, 4! 2, 4! 2, 4! 3, 4! 2, 4! 3, 4! 3, 4! 3, 4! 3, 4! 3, 4! 3, 4! 3, 4! 3, 4! 4, 5! 4, 5! 4, 5! 5! 6! 5! 6! 8! 8! 8! 8! E vai descendo, descendo devagar E vai descendo, descendo devagar E as meninas vão mexer As meninas vão fazer E vai descendo, descendo devagar E vai descendo, descendo devagar 1, 2, 3, 4 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sinta a sensação, essa pegada é boa Pafiro, piseirão, saquia, pia, pia Piseirão do forró, mulherada vai dançando, retirando o chinelo, derramando o suor Saquia, pia, 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 pia Piseirão do forró, mulherada vai dançando, retirando o chinelo, derramando o suor E faz doidinho, se quer passar, tem que a nega é morreta E faz doidinho, se quer passar, tem que a nega dançar, não te imperar Luiz branca, luiz branca A nega é morreta E faz doidinho, se quer passar, tem que a nega dançar, não te imperar E do Leal, tu peças, a mais conceituada de bar, junto com nós Receba! Fala, meu parceiro Felipe, cedeço número 1 de pena, segundo Forró da pãe, cida nesse som, pente com a gente Vem mulherada, vem, seu som Puxa minha roupa dura, cida a sensação, essa pegada é boa Só viram piseirão, saquia, pia, pia Piseirão do forró, mulherada vai dançando, retirando o chinelo, derramando o suor Aqui é pia, 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 zeirão do forró, mulherada vai dançando, retirando o chinelo, derramando o suor E foi doidinho, se quer passar, tem que a nega dança a noite inteira E foi doidinho, com o meu parceiro João Neto, gravações, gravando tudo aqui no Pucampo E foi doidinho, se quer passar, tem que a nega dança a noite inteira Dia 19 de dezembro, grande coração de grau, a nossa entidade do Mimosos Nós o piseirão, e Deus a noite inteira, e vai doidinho, a nossa corretada Obrigado Senhor Jesus, com mais um show Obrigado gente, fiquem todos com Deus Grazie a filha de Deus, vai dar uma segurança, vai dar uma segurança, vai dar uma segurança Dia 20, a granulação de grau, aqui no Pucampo Fala aí galera, se dá para a pração, Curu Jamins, pela sua organização Número de cabeça do dia, e a gigante, junto mais Curu Jamins Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau